Bom galera, é o seguinte, eu não sei se é interessante pra vocês ou pra galera que curte o universo galáctico, o Star Wars E no caso, Star Wars Jedi Survivor Classificado no Brasil, Star Wars Jedi Survivor de Playstation 4 pode ter data em breve É galera, vocês lembram que eu fiz um vídeo falando sobre isso aí Que a própria empresa, a EA, oficializou que o game estaria vindo pra Play 4 Eu tava pensando nisso até esses dias aí, nesse game Eu falei, caraca mano, a EA tinha anunciado realmente que Star Wars Jedi Survivor Vai chegar às plataformas aí, Play 4, acredito que até no Xbox One também, se não me engano Ou só pra Play 4, não sei Mas é um game que é de nova geração, muita gente já zerou, muita gente já se decepcionou com esse game E pra quem ainda não tá na geração atual, que isso pode ser bom ou ruim pra quem tá na geração atual Que não aguenta mais ver jogos saindo Pra Play 4, pra Xbox One, porque quer ver realmente o potencial dos novos consoles É que assim, muitos desses jogos aí não estão atingindo a expectativa da galera que compra um Play 5 ou um Xbox Series, né Os consoles de nova geração, a galera quer ver games que se surpreendam muito mais do que já foi em um Play 4 e um Xbox One Star Wars Jedi Survivor foi um game bacana, foi, mas não foi aquela game que, nossa, que bom Tinha tudo pra dar certo, mas teve muitos problemas técnicos que impediram de o game ser um grande jogo, né Não foi nem a questão de qualidade de gameplay ou história, mas sim a performance do game que ficou baixa, né Mas vamos lá Anúncio da versão de Playstation 4 da sequência de Fallen Order foi anunciada em agosto do ano passado, tá vendo É oficial mesmo isso daqui, ó Vamos lá Anunciada em agosto do ano passado, a versão de Playstation 4 de Star Wars Jedi Survivor pode ser lançada em breve O título foi classificado recentemente pelo Comitê Entário Comitê Entário Ah, é separado, ó Comitê Entário Comitê Entário, entendeu Brasileiro E deve ter novidades a qualquer momento Vamos lá De acordo com o VGC, o jogo ficará disponível tanto para Xbox One quanto para Playstation 4 Além disso, ele será indicado para maiores de 14 por conter cenas de violência Não achei que é tão violento assim não, cara Cortando os bichos, saindo sangue dos bichos, mas achei que é tão assim, mas enfim, né Está o Legendary Survivor, tem uma página aqui do antigo Twitter, né, que é o X Foi mostrado aí, está aqui o Legendary Survivor, foi classificado no Brasil para a Playstation 4 de Xbox One A gente mete Essa atualização ocorre quase um ano depois da versão da geração atual Seria confirmada pela Respawn Na época, um relatório de investidores sugeriu que a aventura de Call Casting estava em fases iniciais Mas porém, desde então, muita coisa deve ter avançado Então o Legendary Survivor está disponível para a Playstation 5 de Xbox Series no momento, né O Legendary Survivor pode ser jogado sem custo por assinantes da EA Play Está no EA Play também, né, cara Então, tipo assim, esse jogo está ficando cada vez mais acessível Vamos ver como é que ele vai chegar Cara, é meio que preocupante um pouco pelo ponto de vista que o jogo não foi tão bem otimizado para a geração atual Será que eles vão conseguir otimizar bem para a geração passada, cara? Play 4, Xbox One, isso aqui me preocupa um pouco, cara Mas vamos ver como é que vai estar Eu não sei se quem pegou a versão de nova geração, né Play 5, Xbox Series A versão de Play 4, quando eu falo assim Ah, vai ter que pagar novamente para jogar Ou vai ser um upgrade Um downgrade, né Não vai ser upgrade Vai ser... Vai regredir Vai ter que pagar Porque assim, a gente compra um jogo de Play 4 Um Horizon Forbidden OS de Play 4 Ou um World of War de Play 4 E faz o upgrade gratuito, né Para a nova geração Como é que vai ser isso aí, cara? Isso aí está meio curioso, cara Como que vai ser isso? Mas enfim, qualquer informação sobre esse game, cara Eu vou trazer aqui para vocês Quem tiver interesse, claro, de Star Wars aí, né Mas enfim Pleno 2024 ou 2025 Vai estar saindo jogo para Play 4, né A gente sabe, então, vendo isso Que o Play 4 não vai estar tão morto atualmente, né Então vai ter muito jogo saindo para Play 4 ainda, né Para Infelicidade 1 e para Infelicidade 8 Só que a gente sabe que a metade dos jogadores ainda estão na geração Play 4 e Xbox One Não teve muita gente que migrou ainda para um Playstation 5 ou um Xbox One A gente sabe que ainda é bem difícil Para a galera ter migrado para esses consoles, né E os jogos também estão muito caros para se manter, né Porque comprou o carro tem que pôr gasolina É a mesma coisa do videogame, né Comprou um videogame tem que comprar jogo para jogar E está cada vez mais difícil, né O que se salva são as assinaturas, né Para jogar E nem tanto Porque no Playstation você assina um deluxe ou uma extra aí, né Para ter alguns jogos a mais E nem é tudo isso, né Os jogos que estão dando não estão sendo do agrado de todos, né Não dá para generalizar O Xbox Game Pass tem uma vantagem a mais Porque alguns jogos vêm de One, né Que são grandes jogos E às vezes é muito difícil agradar o gosto de todo mundo Mas enfim Está vindo aí Star Wars Fiz lá de Survivor praticamente para Play 4 E qualquer novidade para quem tiver interesse Eu vou trazer aqui no canal também, tá bom Fiquem ligados aí também para conteúdos de Black Mythil Kong Que logo logo está próximo A gente vai testar jogar muito aqui E voltar a fazer algumas lives jogando esse game Eu estou fazendo alguns vídeos em office aqui Para trabalhar melhor no conteúdo do canal E assim o canal fica mais sustentável também Enfim, galera Muito obrigado a todos que assistiram até aqui Tamo junto Até o próximo vídeo